Saudações de NetWebauticas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e finalmente cortamos o cabelo. E temos então aqui a loja para o dia 6 de Abril de 2021, portanto o que é que nós temos aqui em destaques, temos aqui um pacotão, olha eles agora vêm em pacotes, e há pacotes porque pá, se olharmos bem sempre tem algum desconto, pá o que é que tem este pacote, tem um feixe noturno, não é, portanto uma sequinha bastante por ririnho, tem dois estilos e é muito top, eu não gosto assim do estilo com a luminosidade, eu gosto assim do estilo básico, é muito fixe assim. Depois temos aqui o núcleo iluminado vermelho, pá tem ali um bichinho ali dentro, parece-me pet, não é, mas está fixe. Temos aqui também o brilho, não é, uma espécie assim de poder, e este aqui se calhar fica melhor com o brilho, não é, portanto fica um bocadinho assim mais bonitito. Temos o núcleo iluminado verde, tem um bichito e tal. Temos aqui a picadinha de luz estilhaçada, portanto é esta picadinha aqui que é muito fixe. Temos aqui o nosso machado vivido, que é o número, 9001, e temos aqui o morcego troll. Este até parece um transformer, não é, mas é curtido, e é um mazadelta rara, é que ainda tem, mas pronto. Depois podemos comprar então estas skins, estes itens, de maneira singular, ou de maneira independente. Temos aqui a bombardeira estelar, é uma skin que vocês já conhecem, da temporada 1, aí está, uma das melhores itens da temporada 1, mais vistosas, não é. Mas pronto, está aqui 1200 bugs, temos aqui também o artilheiro estelar, a versão masculina, não é. A artilheira não tem mochila, temos aqui o bolso estelar também, nice, um unicórnio. Temos aqui o golpe arco-íris, temos aqui o dirigir o estelar, muito fixe. Mas aqui há a teia, que é uma skin que tem o estilo anime, o escudo faz o mesmo efeito, portanto escudo normal e escudo anime. E temos aqui o maho, que é o cabeleiro, e depois temos o estilo também anime. Temos a pronúncia do conquistador, que é a mochila, que também tem o estilo anime. E depois temos aqui as laminas do destino, que são umas pequenitas dúvidas, e que também tem o estilo do anime. Depois, anime ao cartoon, não é. Temos aqui aquele sonho de caça, não sei se eu aguentei isto. Esta skin assim. Esta picareta, 800 bugs. Temos aqui a promessa de alterada. Nice. Temos lá em correr, visto o céu, até fica a correr. Ilustrado, portanto. Temos aqui a nossa Agstral, não é. Temos aqui muito fixe, que tem um estilo vermelho, não é. E que Epic Gamers não fez disso um estilo para esta skin. Fez disso então uma skin independente, que foi então colocada por 15 paulos. Mas pronto. Constelação. Este skin brilha no escuro, obviamente. Constelação isto está fixe. Depois, temos aqui a pirita. Oh, oh, oh. Temos que ir aqui à nossa página da Atlas. Perdão. Temos que ir aqui ao nosso ficheiro. Atenas e ver há quanto tempo é que esta skin não sai. Pessoal, esta skin não sai há 567 dias. E mais uma vez, eu vos relembro que o pessoal da Epic Gamers está a trazer estas skins com centenas de dias de ausência do shopping por causa da venda de contas. Ok? Por causa da venda de contas. Portanto, esta skin não aparece no jogo desde setembro, 17 de setembro de 2019. Ok? E há muita gente aí a perder as contas, a vender contas. E basicamente é por isso que a Epic está a fazer isto. Portanto, perdite a munição, está de regresso. Aí estamos só. Depois temos aqui estrelado. Também é um skin bastante porreirinha. Os flocos, umas estelinhas. Olha fofa. Temos aqui estelinha. Avião de papel. Oh, oh, oh. Meus amigos. Meus amigos, meus amigos. 74 dias. Ah, até pensei que fosse mais. Até pensei que fosse mais. Mas pronto. Um dos gladiões mais porreirinhos. Temos aqui também um lança feitiço. Tem vários estilos, não é? 800 free bucks. Temos aqui um piruetão. E temos as mãos de Jess. Depois as skins da Páscoa continuam cá. Não vou mostrar o pormenor. Vou só fazer aqui uma checada. Portanto, pacotão, coelhinho. Não é? Com esses itens todos aqui. São itens que custam entre os 200 e os 800 free bucks. Com o pacotão grande, com um estandarte, com este uniforme. A custar 25 paus. Temos aqui o Darko. Ok? Temos aqui o Darko. Um mosquito também muito me alegra. Porque eu tenho esta mochila assim. Nice também. Temos aqui a Cenoreta do Aze. Depois a patrulha colorida. Temos o Lutador do Coelhinho. Com estilos. Põe. Estilos. Nice. Temos aqui também o Saquinha do Coelho. Bom. Também está nice. Tudo aqui basicamente nas mochilas da Páscoa são ovos. Não é? Temos aqui o gostão da Cenoura. Temos a patacolá. Que tem quatro estilos. Vocês já sabem. Azul, verde e vermelho. Para fazer um squat. Depois temos aqui o Sr. Leverton. Chau Leverton. Pá. O Coelho tem vários estilos. Preto, castanho. Podia ter um malhar para serem quatro. Para fazer a cena do esquadrão. Temos aqui o nosso Candelabre. Intentary Bugs. Temos aqui a nossa Apática. Não é? Com esta mochila. Estamos seguindo também por correr. Temos aqui o nosso Webster. Com as suas grandes asas. Também uma mochila mais ou menos. E uma Skin. Até é fixe. Temos o Patel. Apatonante. Stella. Brotareta. Chacoelhinho. Achocolatado. Pulo do Coelho. Pulo do Coelho. Temos o Pulo do Coelho. Temos o Pulo do Coelho. Salte Banco. Com o seu mochilinho. O Arrombareta. O Pack do Fogo está da Volta. Por R$15,99. Portanto, agora está muito mais barato que o pessoal que comprou na primeira vez que saiu. Temos aqui os 25 níveis do Passo de Batalha. E não esquecer que temos o Clube Fortnite já ativo. Que vou dar então o Passo de Batalha. Para assinantes ativos. Não é? O Pacote do Clube de Março. Não é? Portanto... 1 de Maio. Nice. E também 1000 V-Bucks. Portanto, dava-se uma skin com um set completo. O Passo de Batalha atual. E também 1000 V-Bucks. Aí está. Esta é a loja. Se quiserem comprar alguma coisa, utilize o código NETWEAR. Muito obrigado. E vemos então na próxima Items Shop. Comentem aí nos comentários o que é que vocês gostaram mais e gostaram menos. E qual das skins da Páscoa foi a vossa preferida? Para mim foi a skin de um Leberton. O meu que eu não compro é o Leberton. E a Stella é aquela skin que eu comprarei certamente se receber um estilo ou uma variante nova. Obrigado. Sou NETWEAR. Fica bem por ter gostado de vocês e os vossos. E fui!